Fala biker, no vídeo de hoje nós vamos apresentar o lugar icônico, aqui na Serra da Cantareira, o All Ride da Vaca. Obstáculos são feitos para serem enfrentados, então ao se deparar com um presente desse da natureza, não foge dele não. Vai para cima literalmente, evoluindo a oportunidade de criar através da técnica, novos caminhos. E se você também curte superar obstáculos como esse, por exemplo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos que você está curtindo com os amigos e não deixa de mandar mensagem para nós. A Trilha da Vaca é um lugar bem emblemático e famoso aqui na Serra da Cantareira. E aqui eu com a Moto Trial e alguns motociclistas, abríamos alguns caminhos no próprio rolê de moto. E no ano de 2015, o nosso amigo Thiago Feio Velarde, do Montanhas Race Enduro, nós trabalhamos junto para trazer mais uma prova do Montanhas Race aqui para a Serra da Cantareira. E a visão do amigo Thiago Velarde reconheceu esse obstáculo muito legal e nessa prova do Montanhas Race, ele já nos presenteou com esse traçado que a gente chamou na época de Nilvaca, utilizando esse presente da natureza. A técnica de se passar esse wallride natural é a mesma do wallride da trilha do macaco, que você pode ver nos nossos vídeos aqui no Fala Biker. Eu preciso ficar perpendicular ao ângulo de ataque. O que eu quero dizer? Se a pedra tem esse ângulo, o meu ângulo tem que ser aqui. Se eu deixar a bicicleta reto, eu vou descer como uma folha seca. A gente vem falando bastante no Fala Biker da inspeção a pé. Eu passo aqui há exatos seis anos já. Hoje eu passo já de uma maneira bem fluida, sem pensar no obstáculo, mas para mim continua sendo muito importante parar e analisar. Pode parecer que andar baixo na pedra é mais seguro, só que o ângulo de ataque, ele não é tão bom. Então eu devo atacar essa pedra entrando, indo exatamente em direção à crista dela. Eu vou começar mostrando para vocês uma linha um pouco mais baixa do que esse racho natural que a pedra tem. Depois eu vou no racho da pedra e depois eu vou vir na minha linha natural, que eu deixo fluir, deixo a bicicleta andar, uso a minha visão bem ampla e utilizando a minha respiração, juntamente com o meu posicionamento, dinâmica de movimento, comando de controle, deixa andar. Assim como nos pulos, nada é mais importante do que você ter a visão que você vai sair do obstáculo íntegro. Não adianta entrar no obstáculo desse e entrar aquele chuvisco do canal 10 na mente. Se você ainda não tem intimidade, se você ainda não tem a habilidade necessária para andar nesse obstáculo, não vai ser a maneira mais inteligente chegar aqui e falar, pô, estou corajoso hoje, vou tentar. Então a soma dessas palavras pode ser não muito legal e pode não ser saudável. Recomendação, se você não tiver apto para subir, não suba. Passa pelo lado esquerdo gramadinho ou bem pela base da pedra e vá gradualmente evoluindo o seu rolê. Esse é um obstáculo de nível intermediário para frente. Vou começar pelo começo, sendo que o ângulo e a linha de ataque é o mesmo. Eu vou fazer a curva um pouquinho antes daquele racho no meio da pedra. Passagem intermediária. Para mim, a passagem mais natural é deixar a bike subir bastante, eu não frear, ir bem naquele topinho da pirâmide e deixar a bike andar descendo paralelo ao ângulo da pedra lá na frente. Então essa curva que antecede aqui é uma curva cavada que eu preciso ficar atento para não bater a roda na paredinha, não bater o pedal, deixar a bike fluir e não deixar pegar muita velocidade. Então eu venho nessa retinha no flow, respiro, já agradeço, já dou um sorriso, porque eu vou entrar no all ride, faço esse rolêzinho de pedra e desse trecho da pedra eu não freio mais. Quando estreamos a trilha da Nilvaca no Montanhas Racing Enduro em 2015, nós sabíamos que esse trecho, de certa forma, ia virar um pedaço icônico dessa trilha, que é maravilhosa, é uma trilha de contraste, já que várias trilhas aqui na Cantareira são no meio da mata e essa daqui é num pastão aberto. E esse trecho do all ride é um trecho histórico que a gente recomenda que todo mundo venha conhecer. Quem gosta do MTB do Bom, assim como nós, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, comenta aqui no Fala Biker se nas trilhas que você anda, nos rolês da tua região, tem obstáculos legais, o que que vocês estão andando, que é importante a gente conhecer o que está rolando pelo Brasil. Viva os rolês com diversão e evolução sempre. Vamos! Falou, biker! Tchau, tchau, tchau!